Alguém planteia alguém Que vida boa, oh 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 Que vida boa, sapo caí na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, oh 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 Que vida boa, sapo caí na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão A perna do vilarejo pra comprar Só um grosso grave e outras coisas que fartaram Marvada pinga Pego meu burrão Faço na estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for não vai passar Do mata a burra Ia Carro quando vou Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa, oh 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 Que vida boa, sapo caí na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, oh 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 Que vida boa, sapo caí na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, sapo caí na lagoa Que vida boa, sapo caí na lagoa